Esse moleque foi pra Itália e fez tudo que os italianos mais odeia na frente deles Pra ver a reação É interessante que o vídeo já começa com o cara quebrando o espaguete No meio da rua O cara só com a mão bilhete já olhando e falando Meu Deus, que esse criminoso na minha frente Na mente desse homem deve ter passado várias atrocidades que ele podia fazer com o rapaz Parece que os italianos sentem, né? Os caras tão lá comendo de boa assim E sentem, meu Deus, que alguém mergulhando alguma massa no café O que ele tá fazendo aqui que eu nem entendi Só sei que o rapaz aqui jogou da cabeça aos pés Nossa, colocando água no café Maluco chegando ao auge dele Chega a tirar o óculos pra ver melhor O garçom tá tão indignado que ele não sabe o que ele faz Ele tá pensando, mano, cara que eu vou lá Chama até o amiguinho pra ver e fala escondidinho Olha aquele maluco ali, aquele louco ali Ele cometeu um crime aqui, a gente vai ter que dar um sumiço com ele Pelo amor de Deus, vamos ser sinceros aqui Colocar ketchup na pizza não é nem crime lá na Itália É crime no mundo inteiro